O maior questionamento do universo desse vídeo, você ficou aqui até o final pra isso Exatamente, eu duvido você não ter pensado nisso, né amor? Eu duvido Galera, é o seguinte, a Daniela está feliz aqui porque ela está em mais um vídeo com a gente Porque nós vamos falar de alguns mistérios do universo da Marvel que não foram resolvidos E tem muitos Muitos Eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, meu Deus, como tem um mistério na Marvel que não está sendo resolvido A cada dia que passa, o universo da Marvel está tendo cada vez, cada vez mais filmes e se tornando cada vez maior E a cada filme tem mais e mais mistérios que não tem resposta Você pode saber tudo nos quadrinhos, sempre vai ter um porquê, cara O que será que vai acontecer com isso, já que essa cena aqui acabou aparecendo? São essas cenas que a gente vai acabar mostrando aqui que deixaram uma boa, tipo assim, né E aí, o que vai acontecer? É difícil, arriscado, alguém podia ter aconselhado a não fazerem isso Aconselhou Aconselhei Bom, graças a Deus que eu estou aqui A gente faz muitos vídeos aqui de teorias, suposições e também quando a Marvel responde A gente faz o vídeo aqui explicando tudinho, tudinho Então se inscreve aqui no canal pra você não perder Até mais, ainda agora, porque neste ano vai ter basicamente vídeo de segunda a domingo Ou seja, o teu dever é entrar aqui todo dia no canal Ou esperar a semana assim e fazer aquela maratona épica de Nerdland aqui com todos os vídeos da semana Que eu aposto que você vai curtir pra caramba Gostei, conte comigo Um dos maiores mistérios da Marvel é depois que o Tony Stark vendeu a Torre dos Vingadores Quem é o dono, o novo dono daquela torre? Exatamente, porque pra quem não se lembra, lá em Homem-Aranha 1, de volta ao lar A gente consegue ver o rap meio que tirando tudo que era do Tony Stark e dos Vingadores daquela torre E que tinha um novo comprador Até mesmo em Homem-Aranha 2, quando ele tá lá pulando de teias lá no final do filme Dá pra ver de novo o prédio dos Vingadores sendo reformado Agora a pergunta é, será que pode ser o Norman Osborn, um dos maiores vilões do Homem-Aranha Agora que o contrário do Homem-Aranha foi reforçado ainda mais Ele vai ser meio que o futuro da Marvel ao lado da Capitã Marvel O mais engraçado é que sempre aparecem essas coisas no filme do Homem-Aranha Exatamente Então deve ter alguma ligação com o Homem-Aranha ali E já que tem alguma ligação com o Homem-Aranha, já fizemos um vídeo aqui no canal explicando essa teoria Que também pode ser o Quarteto Fantástico Provavelmente vai ser revelado só no próximo filme do Homem-Aranha Como todo mundo sabe, o Ultron morreu em Vingadores era de Ultron, né amor? Talvez, porque em Homem-Aranha 1, cara, em Homem-Aranha Volta ao Lar A gente consegue ver o Peter lá tirando uma cabeça do Ultron da mochila Do nada, né? Do nada Confio Não Ainda mais agora a gente vê aquela pergunta Que a gente já fez um vídeo assim, completaço Meio que provando que na verdade o Ultron está vivo Sim, clica aqui porque eu tenho quase certeza que ele está vivo Quase certeza, porque como ele tira aquela cabecinha Os olhos do Ultron estão vermelhos E bem, a gente pode descrever qual que foi o rumo do Ultron Ou digamos assim, da cabeça do Ultron Depois dessa cena Eu acho que você tem que ir lá ver o vídeo Vem aqui fazer um show Boneco eu sou Mas sou assim Confio Não Isso é bacana Agora o filme de Homem de Ferro 3 Deixou muita gente, tipo, decepcionada Porque a gente acabou vendo um mandarim Mas não era um mandarim verdadeiro Era um falso E ainda foi confirmado pelos diretores que eram falsos O hype desceu lá embaixo E a gente queria ficar vendo cadê o verdadeiro mandarim Cadê o verdadeiro mandarim Diretores falaram que o verdadeiro mandarim ainda está por vir no universo da Marvel E com certeza ele vai ser o grande vilão do Shang-Chi Um dos próximos filmes da Marvel em 2021 Que vai sair trilhando esse ano, Daniela Sim, e muito feliz E espero que realmente façam isso, né Pra deixar a gente feliz E responder Que essa é a organização dos 10 anéis e tudo mais Porque só quem leu os quadrinhos sabe Sabe o que eu tô fazendo nisso? Você se inscreve no canal Exatamente Porque você é idiota Também Agora, com certeza, um dos maiores mistérios é o Reino Quântico Isso aqui é um mistério há muito tempo Não, e é cada pergunta que você se faz Tipo, o que que é? Como é que volta no tempo? Como é que a Janet Van Dyne ganhou seus poderes lá dentro? Isso, e como que ela saiu tão velha E o Homem-Formiga tão novo? Sendo que passou 5 anos e o cara sai com o mesmo rostinho maravilhoso Que contou que era 5 minutos Me explica Me explica isso Cada lugar daquele Reino Quântico passa de uma forma diferente A gente consegue ver uma cidade lá dentro perdida? Que mora naquela cidade, homem Exatamente Ainda bem que terá Homem-Formiga 3 e a Vespa Pra responder essas perguntas, eu espero Responda Ok Marvel, por favor Outra pergunta muito falada foi Nick Furry no espaço de féia? Exatamente A gente pega Nossa, que isso Achei que tinha alguém batendo Eu também, eu também Você viu que foi? O cara lá em Homem-Aranha 2 A gente descobre que na verdade o Talos tava ali se passando por ele E ele tava lá no espaço Tomando chopizinhos E vendo a paisagem falsa na frente dele Ok, mas ele não tava lá Ele tava numa nave gigantesca Cheia de Skrulls Que acreditamos que seja Skrulls do bem Então, féia dele não estava Com certeza não Nick Furry não tira férias O que que ele poderia estar fazendo no espaço? Será que ele tava querendo procurar mais respostas Por causa do Thanos Que veio quase que destruiu a Terra inteira? Procurando novos heróis Visitando a Capitã Marvel Amiga dele Exatamente O que que ele tava fazendo lá? E tipo O que que vai vir agora disso? Porque Desde quando que o Talos tava se passando pelo Nick Furry? Desde quando que o Nick Furry tava lá no espaço? Sim Fica Um dos grandes mistérios Que Guardiões da Galáxia nos deixou Foi Foi a origem do Rocket É, porque o filme lá passa Mostra como foi a origem do Quill A gente sabe que a Gamora e a Nebula Vem ali do Thanos A gente já soube a história O background do Drax Porém tem alguns personagens Que a gente não soube o background É tanto a história de origem do Groot Como também a história de origem do Rocket Raccoon Só que o Rocket É muito mais misterioso Porque ele disse que ele foi Colocado um esqueleto Dentro do corpo dele Nossa Deu muita dó quando ele acaba falando isso E ele acaba ficando muito triste E é bem provável que em Guardiões da Galáxia 3 O James Gunn já veio falar aqui um pouco pra gente Que a origem do Rocket será mostrada nesse filme E eu estou muito ansiosa para saber o que aconteceu Muito Porém já começo a ficar triste Porque com certeza vai ser difícil pro Rocketzinho Fofinho, gostoso Que eu quero ter um aqui comigo Você fala de Viúva Negra Você fala de Clint Barton E o que você pensa Eu sei, eu sei Budapeste É aquela pergunta que está aqui com a gente Desde Vingadores 1 O que aconteceu em Budapeste? Você não sabe o que aconteceu em Budapeste Só sabe que Budapeste foi mais louco Que alienígenas vindo de um espaço Destruindo Nova York O que pode ter acontecido lá, meu amor? Eu fico pensando Não tem resposta Possível pra isso Tá vendo o filme da Viúva Negra E já foi revelado que vai ter Cenas em Budapeste, amor Exatamente E esperamos muito que eles nos contem O que aconteceu realmente lá E também se inscreva no canal, né amor? Exatamente É por isso que eu estou assim Pra você se inscrever no canal Porque a gente vai falar de tudo esse filme também E porque eu devo ser retardado Ah, isso com toda certeza É verdade Agora ele já falou diversas vezes isso aqui no canal Há muito e muito tempo Eu acho que, sei lá Há dois, três anos atrás Já falando sobre isso Que é quando o Tony Stark Está tendo uma conversa com o Nick Fury Em Homem de Ferro 2 É Fury, amor É Fury Eu chamo dele Nick Jonzito O Nick Jonzito Estava falando com o Stark E o Stark é recusado Pelo Jonzito Nick Fury Tony Stark Not Not Recommended E lá a gente consegue ver Um telão atrás dos caras Sim E lá tinha Wakanda E Atlântida Agora você para e pensa Em Homem de Ferro 2 Tem aquele pontinho No meio da África Que era Wakanda A gente já descobriu Que teve o filme do Pantera Negra Agora O outro pontinho É aquele no meio do mar É um amor E é Atlântida Porque você lembra Que em Ultimato A Alcônia Acaba falando Que teve um marimoto Um terremoto Dentro do mar Será mesmo? Ou será que não? Ou será que é o filme do Namor Chegando aí E a Marvel só deu aquela Desde aquela época Eles já sabiam disso Então Provavelmente tá chegando aí Tá chegando aí Foi uma subdução suave Sob a placa africana Tem recursos visuais Como lidar com isso? Nath Se lida com isso Não lidando com isso Aconteceu Sob o oceano O maior Questionamento do universo O maior Do universo Desse vídeo Você ficou aqui Até o final Pra isso Exatamente Eu duvido Você não ter pensado nisso Eu duvido Noob Master Noob Master 69 Quem é o Noob Master 69 Quem é esse cara Que zoa com o Thor O tempo inteiro Apondo o cara Ficar pistola Falando que vai enfiar O cabo USB Em alguns lugares aí Meu amigo Noob Master Oi É o Thor aqui Deus do trovão Conhece? Escuta amigo Se você não sair do jogo Imediatamente Eu vou voar até a sua casa E descer até o porão Onde você tá escondido Arrancar seus braços E enfiar na sua entrada USB Eu fico pensando aqui Cara A única pessoa zoeira Desse tipo Só pode ser o Deadpool Fica com o generalmente Eu gostaria muito Que no filme do Deadpool 3 Ele falasse Que é o Noob Master 69 Ele tá lá jogando videogame E o nome dele Aparece na tela Noob Master 69 Nossa E esse é épico né amor Nossa E esse é muito épico Ah isso aí Vai chorando pro papai Bebezinho E torcendo pra Marvel Contratar gente Pra eu fazer os roteiros Dos próximos filmes E dar ideias aí Porque com certeza O Deadpool Ia dar muita risada E isso é tudo pessoal Tic tic Não negocio Com quem tem pau pequeno Tic 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 tic